Fala galera, beleza? Bom, vamos saindo aqui para essa porta dupla, ok? A gente vai ter que chegar lá no C2, então vamos dar uma olhada aqui no mapa onde é que é. Só atravessar aqui a esquerda e depois de duas salas eu entro. Vamos ficar de olho agora porque a gente está no hospital macabro, que na verdade não é tão macabro assim, eu fiquei até impressionado. Bem legal, não tão legal vai, mas é menos assustador. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, beleza? Estou em frente. Só virar à direita. Bom galera, como eu já disse, eu estou tentando fazer o mais rápido possível, certo? Então quem quiser pode perambular por aí e caçar o máximo de itens possíveis. Eu vou pegar poucos itens, mas são alguns fundamentais. Mata essa enfermeira aqui. Consegui arrumar aquela porra que eu não estava conseguindo bater nos inimigos, tenso. Aqui vai ter um kit de primeiros socorros. Pegue-no, muito importante. Vai começar a rolar esses barulhos de quebradeira galera, é... Eu não sei o que que é, por enquanto. Bom, vamos lá. Saindo aqui da sala C2, vamos subir até o 2 floor, beleza? Até o segundo andar, que no caso é o primeiro andar. Eu estou cansado de falar isso, vou parar de falar isso. O elevador é virando aqui à direita. Beleza. Beleza. Eu dança no elevador. Você pagou um cuecão e se borrou. Beleza. Cliquei aqui no 2. Bem lerdo isso mesmo. Porra, fica parecendo os frames, velho, quando acontece algum load, tenso. Bom, aqui no segundo andar galera, que na verdade é o primeiro andar, vamos até o M4, que é logo aqui em frente. Olha que beleza. Aqui vamos pegar alguns itens também, se não me engano algumas munições. E um remédio, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, um energético e munição para espingarda. Bem importante também, é, espingarda bem forte, ajuda bastante. Se bem que eu nem estou usando a pistola, olha lá a espingarda, que no caso seria a shotgun. Agora galera, vamos chegar lá na M6. Olha, eu tinha uma porta da esquerda. Beleza. Bem penso o som, velho. Realmente. Peguem aqui a munição para pistola. Aqui vai ter outro kit médico, muito importante a gente pegar eles. E aqui galera, vai ter alguma coisa do Demon, assim. Vai ter uma bateria e uma chave no porão lá do... Fui trancado no porão... Galera, fui trancado no porão do porão. Estava tão apertado esse couro e eu estava com tanto medo. Deixei cair meu precioso anel, mas nunca mais encontrei. Beleza. Ahn, tá falando que o cara deixou o anel cair lá no porão? Então, vamos chegar lá e pegar esse anel. Ahn, o porão vai estar lá no BF. Aqui é o local mais baixo que a gente pode chegar, certo? Só porque antes, vamos dar uma passada lá no 3F. Olha, bicha louca. Ai, toma, burro. Ahn, bicha louca. Ahn, levou gostoso lá de... Ahn, vamos pegar o elevador aqui de novo, subir no 3F e depois ir lá no S11. Vai ter mais alguma coisa para a gente fazer lá. Porra, velho. E o Brasil ontem? Caramba. Bem tenso, cara. O jogo foi ridículo. Por mais que a gente tenha ganhado de 2x1, foi realmente vergonhoso. Galera, vamos lá no S11, beleza? Ai, câmera tensa. Ah, difícil saber qual porta é aqui, velho. É uma grudada com a outra. Olha aqui, maldita. Desculpa. Vamos lá, dá um pisão na cabeça dela. Bem tenso isso. Ahn, enfim. Voltando ao assunto do Brasil. Foi o que eu disse. O Kaká tá uma bosta. O Kaká é um cocô, como se dizia minha mãe. Tá bem ruim. A zaga, como eu já tinha dito anteriormente, tá monstruosa. Muito boa mesmo. É, o Lúcio jogou muito bem, cara. Tem uma hora que ele deu uma rank lá, driblou uns 3 caras, 4 caras. Infelizmente, o tru picou nas pernas e deixou a bola pra trás, mas... Valeu, Lúcio. Fui bonito. Caramba. Bom, vamos entrar aqui na S11, enfim. Aqui vai ter uma ampola, ok? E munição para pistola. Aqui vai ter outro papel. Um algo escrito nele. Beleza. Tô falando alguma coisa de alguma moça de uma porta. Ali, vai ter essa moça nessa porta. Então, provavelmente é aqui que a gente vai... Entrar mais pra frente. E bem provavelmente a gente vai ter que colocar aquele anel do porão aqui. Quem sabe não foi até essa moça que escreveu aquele memo que tinha ficado lá atrás. É bem estranho. As mãos da pintura é de fato em 3D. É, realmente tá pra fora. Eu até me assustei aqui, pô. Tenso isso. Aqui tem outra moça. Tá fazendo barulho do demônio. Caramba. Agora a gente vai ter que descer até o BF, galera. De escadas. Infelizmente o elevador não chega lá. Se por acaso a gente pegar o elevador e descer até o primeiro andar, vai demorar pra caramba. Eu nem sei se vai dar certo isso, mas não tem problema. Ajeitar a câmera aqui. Beleza. E entrei aqui. Última porta do lado direito. Bom. Monstros por aqui. Deixa eu olhar aqui no mapa. Olhei em frente. Eu acho que eu nem vou matar o monstro que tá beirando. Beleza. É só entrar aqui em frente mesmo. Bom, não vou matar em primeira. Louca. Pensa. Feia. Vamos ver se lá. Bom, galera. Quem quiser salvar, estiver jogando no Playstation 2, salve ali. Tranquilos. No meu caso, o que é PC, eu posso salvar em qualquer lugar. Realmente, como eu tô cansado de dizer, o computador sempre tem uma vantagem, independente do que seja. Bem legal. Continua fazendo barulhos do demônio. Beleza. Entrei aqui na sala. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Story Home. Beleza. Estamos no BF aqui mesmo. Vamos ver se é a chave da dispensa. Chegando aqui, galera. Ele vai começar a olhar pro chão. Vai ter alguma munição aqui. Espingarda. Muito bom, cara. A gente tá acumulando bastante. Um instante aqui. Algo escrito. Beleza. Assim. Olha, o cara é praticamente o Hulk. Empurra um instante com a mão. Parabéns pra ele. Bem forte. E olha quem entra aqui na sala. Mary. Oh, Maria. É você. Eu pensei que você era... Desculpe. De qualquer forma, estou feliz por você estar viva. De qualquer forma. O que você quer dizer quando de qualquer forma? Você não me parece muito feliz em me ver. Eu quase fui morta lá atrás. Eu conheço. Puta. Por que você não tentou me salvar? Se foda. Ahn... Eu nunca estive tão assustada em toda a minha vida. Foda-se. Você não poderia se preocupar menos comigo. Poderia? Poderia, cara. A gente poderia te deixar realmente. Você ainda vai me seguir. Não, eu só... Então fique comigo. Bom, tem um cara que eu não me lembro quem. Me desculpe aí, cara. Ele diz que a Mary, ou Maria, que é essa, é criada pela imaginação do Jamie, certo? Por isso que quando a gente chegou lá no boliche, ela não quis entrar. Por causa que a Laura não iria ver ela e nem aquele gordo trouxa lá. Então, por isso que ela não entrou. Bem legal isso. Você realmente parece se preocupar com ela. Você a conhece? Nunca a encontrei antes. Mentira. Eu só sinto pena dela. Beleza, eu vou cortar isso aqui, galera. E vou parar o vídeo também. Beijo, abraço, perdemão. Tchau, tchau.